Dizem que a história que eu vou contar hoje realmente aconteceu e foi replicada no filme, Espíritos, a morte está ao seu lado. Por isso, cuidado! Haverá muitos spoilers neste episódio horripilante de I See Dead People. Fuja agora ou assuma as consequências. Durante o retorno de sua lua de mel, Toon e Jane, um casal de fotógrafos atropela uma mulher na estrada. Assustados, eles não conseguem encontrá-la depois do acidente e decidem seguir em frente. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer. Toon, um fotógrafo talentoso, percebe que suas fotografias estão mostrando figuras assustadoras e sombrias. As imagens revelam o rosto da mulher que atropelaram, mesmo quando ela não estava presente no momento em que as fotos foram tiradas. Intrigados e preocupados, Toon e Jane começam a investigar a origem desses fenômenos paranormais. Através de suas pesquisas, eles descobrem que a mulher atropelada era Nátrio, uma antiga colega de escola de Toon. No entanto, eles ficam chocados ao descobrir que Nátrio já estava morta. Ai que medo! O casal não sabia por que estava sendo assombrado pelo espírito da mulher, mas conforme investigam, eles descobrem que Nátrio era profundamente apaixonada por Toon, enquanto estavam na escola. Ai ai ai, já vi essa história. Após algum tempo, revela-se que Toon havia humilhado e exposto Nátrio publicamente, enquanto mantinha um relacionamento. Hoje com certeza chamariam de relacionamento tóxico. Isso causou um sofrimento intenso a Nátrio, o que a levou a tirar a própria vida. Agora, seu espírito magoado e vingativo retorna para assombrar seu agressor e fazê-lo experimentar o mesmo sofrimento que ela suportou. Decididos a se livrar da assombração, o casal se encontra com pessoas do passado de Nátrio, incluindo seu ex-namorado e um amigo em comum. Eles descobrem que Nátrio está usando as fotografias de Toon para revelar a verdade sobre seu passado e buscar justiça. À medida que investiga, Toon se sente cada vez mais culpado e percebe o impacto devastador de suas ações passadas repetindo a si mesmo. Toon estava cada vez mais afetado pelos acontecimentos e reclamava de muitas dores nas costas. Por remorso, Toon confronta seu passado e revela a verdade sobre seu relacionamento com Nátrio. Ele finalmente aceita a culpa por suas ações e tenta se redimir. No entanto, o espírito vingativo de Nátrio está determinado a aterrorizar o casal e levar Toon para o mundo dos mortos. Toon e Jeanne lutam contra a presença maligna de Nátrio enquanto tentam encontrar uma maneira de parar seu tormento. Após muitos momentos vergonhosos de puro cagaço, descobrimos que Toon e Jeanne também estão sendo assombrados por outro espírito, o verdadeiro responsável pelos eventos sobrenaturais. Esse espírito é o fantasma que era vítima de Toon, uma mulher que ele violentou e matou no passado. A essa altura, até eu já queria ver esse cara arder no fogo do inferno. A descoberta deste novo espírito é o ponto alto da história e essa imagem vai perseguir você durante muito tempo. Jeanne tira uma foto de Toon, que ainda reclamava de dores nas costas. Ao revelar a foto, surge uma imagem grotesca e que explica aquela dor. O espírito da mulher assassinada por Toon, estava o tempo todo alojado nas costas do infeliz. Gênei tanto, que nesse momento não passava nenhum alfinete. Se você gostou desta história e não quer ninguém fungando no seu cangote, deixe seu like e se inscreva no canal.